Eu sou a Amanda Medeiros, sou consultora de estilo e aqui no canal eu compartilho dicas de moda, estilo e comportamento para você descomplicar o ato de hábito vestir. Chega de perder tempo em frente ao guarda-roupa, chega de gastar dinheiro com peças que você não usa e principalmente chega de não saber como combinar aquilo que você tem no seu guarda-roupa. E o assunto de hoje é listras, listras verticais, horizontais, diagonais, finas, grossas, tem listras dos mais variados estilos e tipos. É um tipo de estampa que combina com muitas pessoas, com muitos estilos aliás, por isso é importante desmistificar um pouco aquela ideia de que listra engorda, listra aumenta, listra não funciona, é difícil usar. Será que é bem assim? Antes de tudo, vamos separar em listras verticais e listras horizontais. As listras verticais são aquelas assim, né, verticais, e que são, de certa forma, menos criticadas. As pessoas usam com mais facilidade porque elas carregam aquela ideia de que a lista vertical alonga. Só que isso depende de alguns fatores, o que vale para qualquer tipo de estampa geométrica, aliás. Para qualquer outro também. Quando a gente pensa em listras, é importante a gente avaliar dois pontos, dois detalhes. O contraste de cor da estampa em questão e também a espessura da listra, seja ela vertical ou horizontal. Aqui a gente tem alto contraste, né, que é o preto com o bege, bem clarinho, e o marinho com o rosa, roxo. Qual delas que a listra vai chamar mais atenção? É essa aqui, obviamente, mas essa aqui tem a questão da espessura, a listra é mais grossa, então essa aqui aumenta mais visualmente. Como essa listra aqui é mais fininha, ela, de certa forma, engana o olhar. Aí você já pode anotar aí mentalmente. Quanto mais fina for essa listra, menos ela vai aumentar visualmente, seja ela vertical ou horizontal. Então, as listras mais finas são importantes para quê? Para uma mulher pequena, para uma mulher de baixa estatura, para uma mulher que está muito preocupada com a questão do peso visual. Se você não quer aumentar o seu corpo, listras mais finas e com baixo contraste, né, mas mesmo se o contraste for alto, as listras mais finas são mais positivas. Então, quando a gente tem uma listra mais grossa e ela tem baixo contraste aqui, nem sei se vai dar pra ver na tela, mas é um trend coat listrado em tom de marinho, listras horizontais, essa listra, ela gera esse efeito alongador, mas é tão discretinho. Por quê? Porque é baixo contraste, não chama tanta atenção. Então, a listra, ela não aparece tanto. E isso vale para qualquer tipo de peça de roupa, calça, camisa, blusa, camiseta. Aqui nós temos mais uma vez a diferenciação, né? A listra, que ela é um pouquinho mais grossa do que essa de cá, aqui a gente tem uma listra fininha, as duas em alto contraste, a listra parece muito no fundo branco, mas aqui com uma listra fininha, ela faz o quê? O efeito alongador da silhueta, ela ajuda a alongar a silhueta, mas não marca tanto. O complicado quando a gente pensa em listras é quando aparecem aquelas listras muito grossas, utilizadas tanto no padrão vertical quanto horizontal. Deve ser evitada? Depende, mais uma vez, depende da sua identidade visual, depende do seu estilo, mas se você receia que essa listra vai te aumentar visualmente, vai te deixar mais pesada, com uma imagem mais, ou tem uma imagem mais gorda, né? Apesar de que roupa não engorda, né? É tudo visual, é tudo efeito estético. Então, evita essas listras muito grossas. Lembrando que nada é proibido, nem as listras horizontais, nem as listras verticais. O que é proibido é você não usar aquilo que você gosta por medo ou então por ficar preso nessas regras muito engessadas que não fazem sentido. Aqui eu tô compartilhando com você apenas orientações que você deve avaliar em frente ao espelho e que eu, como consultora de estilo, avalie com as minhas clientes. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, eu espero que agora você tenha um pouquinho do medo de usar listras. É um tipo de estampa que nunca sai de moda, que tá sempre em alta e que pode muito bem entrar pro seu armário como um item ou então como uma referência básica e clássica. Antes de sair, se inscreve aqui no canal, me deixa um joinha também pra eu saber se você gostou desse conteúdo e compartilhe pras suas amigas ou pra qualquer pessoa que você acha que possa curtir esse conteúdo. Eu tô em todas as redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero vocês. E lembre-se que vestir não precisa ser tão complicado. Beijo!